Diz Santa Terezinha, este pequeno episódio da minha infância é o apanhado de toda a minha vida. Mais tarde, quando se me tornou evidente o que era perfeição, compreendi que para se tornar santa, era preciso sofrer muito, ir sempre atrás do mais perfeito e esquecer-se a si mesma. Não sei que santa é, acho que foi Santa Teresa de Águia que fez o voto do mais perfeito. Quando ela tinha que fazer alguma coisa, fazer o mais perfeito que ela pudesse. Experimente fazer isso. Eu me lembro da minha juventude, um dia eu falei, ah, vou fazer isso. Fiquei todos os anos, mas não aguentei dois minutos, em uma situação que apareceu lá, eu já não conseguia fazer o mais perfeito. É duro, sofre. Sofre. Ir sempre atrás do mais perfeito e esquecer-se de si mesma. Compreendi que havia muitos graus na perfeição e que cada alma era livre de responder aos apelos de Nosso Senhor. Olha só. De fazer pouco ou muito por Ele. Numa palavra, de escolher entre os sacrifícios que Ele pede. Quer dizer, Nosso Senhor nos pede alguma coisa, mas ao mesmo tempo Ele nos dá liberdade para a gente recusar. Ou para a gente dar. Então, como nos dias da minha primeira infância, exclamei, meu Deus, eu escolho tudo. Não quero ser uma santa pela metade. Olha essa frase. Não tenho medo de sofrer por vós. Só tenho medo de uma coisa. De conservar a minha vontade. O Maia, porque eu escolho tudo o que vós quereis. Trecho dos Manos de Cristo do Teu Graça. Olha que impressionante. Eu vou ler de novo. Vale a pena. Olha o que ela diz. Quando ela pensou que ela podia escolher entre o sacrifício que Deus manda ou outra via de perfeição, sei lá o que ela diz. Meu Deus, eu escolho tudo. Não quero ser uma santa pela metade. Olha só. É tudo ou nada. É assim com a santidade também, hein? Não tenho medo de sofrer por vós. Só tenho medo de uma coisa. De conservar a minha vontade. Quer dizer, fazer a minha vontade prevalecer sobre a vós. Tomaia, tira de mim a minha vontade. Porque eu escolho tudo o que vós quereis. Que belo conselho para nós, hein? Que belo conselho para nós. Terá que a gente seria capaz de fazer um pedido desse, hein? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto